Pessoal, hoje vou compartilhar com vocês mais uma criação aqui do quintal. Encontrei para comprar no caminhão esses gravetos com musgos, líquens, tem de tudo um pouquinho. E fazem já um mês que eu comprei, dou água todo dia, deixo em ambiente iluminado. Mas hoje, não sei como, foi permitido no caminhão da Ulambra trazer. E aí eu criei já com dois meses, estou aqui, como fala, cuidando dessas lindezas. E produzi painéis com eles. Hoje vou compartilhar com vocês a produção de painéis na fibra de coco, com os gravetos de líquens. Na verdade é gravetos de árvore, né? Da restinga, com líquens. Líquens é esse branquinho aqui, esse é líquen. E aqui tem uns musgos, líquens também. Aqui tem umas briófitas, muito chique, gente. De líquens, musgos e briófitas. Esse aqui é uma fibra de coco fininha. E eu vou hoje montar com vocês uma de fibra de coco mais grossa, com sustentação. O processo é bem lento, porque tem que ficar colando, pôr peso, esperar grudar, aguar, aguar. Não pode ficar seco, para que todo mundo fique vivo. Aí depois um quadro vivo desse, numa parede. Imagina que coisa linda. Beleza? Eu vou mostrar para vocês então hoje, como a gente monta um layout de quadro vivo. E depois começa a colagem, com super cola. Beleza? Então aqui um pequeno exemplo de um padrinho, com briófitas, líquens e os gravetinhos lá da restinga. Todo dia molha e fica bem na claridade. Olha como ele fica bem verdinho, tudo vivinho. Quando floresce, enche as briófitinhas, enche de... Parece umas pluminhas brancas. E eu estou tentando conservar a natureza aqui no quintal. Consegui comprar de dentro de um caminhão? Consegui. Olha aqui uma plaquinha, num quadrinho. Tem que ficar no sol da manhã, pelo menos, pessoal, para ficarem vivas, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem quadros de briófitas em fibras de coco. Não é legal? Como eu disse, então, o processo é bem lento. Você primeiro monta o layout em cima de uma mesa. O que é montar o layout? Você distribui os gravetos da forma que você quer. Aí depois, a melhor forma de colar a parte plana do graveto, para você conseguir colar com a super cola. Depois, você começa a dispor as briófitas que você conseguir colocar nas melhores posições. Aqui tem uma tilância. E você vai dispondo tudo na área plana. Depois que você dispôs e ficou legal, você começa a fazer a colagem das laterais para o centro, fixando os seus gravetos. Sempre colocando peso, eu tenho muito... Sempre colocando peso. Depois eu vou tentar mostrar ali para vocês. Cole e ponha o peso. Cole e ponha o peso. Isso aqui é pesado, tá, gente? Para que fique colando de um dia para o outro. E você... A água por cima da Super Bonder, da Super Cola, não dá nada. Você cola e água, cola e água, até que o seu painel vai ficar fixo. Você pode usar um silicone, pode usar um silicone, tudo que aguente depois dos intempéries da chuva e da água. Beleza? Ai, não sei se ficou bom, meu carão. Ah, desse lado, sei lá. Vou tirar foto, uma selfie. Cesar, Cesar, quadro meu. Ah, uhul! 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 Então, galera, uma fibra de coco. Essa aqui é uma fibra de coco 40 por 40. Com 4 de espessura. Vou colocar ela aqui só para ajudar a gente a forrar a mesa. E aí, eu emoldurei essa daqui. Ela foi emoldurada. Tá? Depois eu mostro melhor, mas ela tem uma moldura. Para a gente poder estar trabalhando o nosso painel depois na colocação da parede. Então, vamos pegar o primeiro graveto aqui. Um graveto bifurcado. Ó, então esse graveto, ele tem uma parte plana aqui no centro, né? E ele tem três partes de fixação aqui, ó. Aqui embaixo, aqui na ponta e aqui na outra ponta. Eu vou escolher fazer assim, então. Beleza? Que aí, ele tem três pontos de fixação. Qual é o processo? Super cola nas três pontas do graveto. Então, eu venho aqui na ponta do graveto. Muita cola, muita cola. Muita cola, muita cola. Muita cola. Muita cola, muita... Depois você tem que vir recolando tudo até que você fixa, tá? Porque às vezes pega num pedaço de fibra solto. Então, vamos lá. Aquilo que eu falei. Eu tenho essas rosinhas que me servem de peso. Então, eu coloco um peso lá. Um peso aqui. E um peso aqui. Às vezes acho que falta peso. Coloco mais um pezinho. E largo quieto. E aí, vamos estudar outro layout aqui, ó. Um galinho pra cá. Enquanto tá colando, a gente não trabalha. Vamos soltar essa briófita. Um galinho pra cá. Um galinho no centro. Sempre escolhendo a parte plana pra pôr cola. Tá? Então, aqui. É bem simples. Queria passar pra vocês essa técnica de César. Que depois você pode vir aqui e colocar uma briófita. Olha aqui as pluminhas que eu falei que ela já solta. Isso aqui, gente. Na verdade, na natureza. É que nem fosse uma praguinha que dá nas árvores de Maringá. É muito, tá? Só que ela é lindinha. Então, aqui no quadro vivo, ela fica vivinha. Você pode colocar pra você saber se o seu quadro nunca tá faltando água. Esse aqui é musguinho que deu aqui nas minhas cascas de... Das licuala. Então, o que eu vou fazer sempre? Eu sempre marco aqui embaixo, como se fosse um tapetinho verde, com musgo. Só vim pôr a cola. Mas não vou fazer agora, porque eu tenho que esperar. Então, é um vídeo demorado. É só pra vocês pegarem a técnica. Eu sempre coloco um pouquinho de musgo. Que ele é o sinal que tá tudo bem. Que tá tudo verde. Que tá tudo vivo. Porque essas outras plantas, eu não tenho certeza. Eu tenho dúvida se tá viva ou se tá... Então, eu vou ter que ir cuidando. Você pode colocar uma tilância. Aqui, de novo. Essa aqui caiu com a chuva. Quando você molha, você vê que ela tá vivinha, bonitinha. Igual aqui o musguinho. E depois você vem colando nos galhinhos. Aí você vai colando nos galhinhos as plantinhas. Que você achar a caída depois de uma chuva. Aqui uma... Você pode colocar... Sempre eu prefiro colocar as plantas maiores, como se fosse uma árvore. Colocar ela no alto aqui. Aí uma plantinha como essa daqui só. Uma mudinha de briófita. Na verdade, essa aqui é uma tilância. Não é uma briófita. Aqui tem um líquen. Olha que lindinho. Você vem aqui e cola ela aqui do lado do líquen. E aí você pode montar o seu quadro lindo e maravilhoso. Agora vamos deixar colar, né? Gostaram da técnica? Vou subir a câmera. E aí, gostaram da técnica dos gravetos? Olha aqui quanto graveto. Opa! Aqui, ó. Todo dia eu dou água. E eles estão aí. Acho que tá vivo. Não tenho certeza. Pra cortar, você mede o tamanhozinho. Vem aqui e pá! Ele é sequinho. E você vai tendo vários pedacinhos de graveto. Tá! Pra montar vários painéis. Esse aqui tem muito mais, como chama? A estilantezinha aqui da porta de casa. Esse aqui já é um painelzinho. Eu coloquei aquela samambaia azul. Mas ela morreu. Mas ela morreu tudo. Porque acho que ela precisava de um pouquinho mais de terra. Olha que lindo, ó. E é isso, gente. Que eu queria compartilhar com você hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida, como conseguir esses gravetinhos. O César passa todas as informações. Beleza? Obrigado! Então, gente. Finalizando, pra não ficar um vídeo muito longo. Esse quadrinho aqui já tem quase um mês que eu fiz. Essas estilantes já estavam de air plant nas minhas cabecinhas de argila aqui. Eu reaproveitei e montei o painel quando chegaram os gravetinhos do caminhão de São Paulo. Então, é simples. Tem que ter paciência. Um quadro pode demorar uma semana pra fazer. Você monta um pouquinho. Burrifa água. Porque todo mundo tem que ficar vivo. Cola. Eu fui comprar cola de aquarismo e me recomendaram a super cola. O aquarismo usa super cola. Ou seja, super bonder. Tá? E os gravetinhos, hoje é fácil encontrar nos caminhões que vêm de São Paulo e da Olambra. Você sempre acha o melhor lado pra poder estar quebrando. Aqui tem uma bifurcaçãozinha. Onde não tem uma tilância. Pronto. Você quebra o gravetinho. E tenta achar o lado plano e colocar o máximo de pingo de colas. Fica as dicas. Se tiver alguma dúvida. Não esqueça. Se for montar um painel verde. Aguarde todo dia. De preferência de manhã e à tarde. Beleza? Se tiver alguma dúvida. Pergunta aí embaixo. Gostou? Deixa aquele joinha aí pro César. Valeu. Até amanhã. Tem mais.